Deixa eu subir aqui. Terceira questão. Leia o anúncio a seguir. Reúna-se com o colega e responda as questões. Não precisa reunir-se com os colegas, porque cada um fala a sua casa. Compra e vende-se. Câmeras frias, geladeiras, freezer, balcão, expositor. Fazemos pinturas e reformas, serviço de carga de gás, troca de borracha e outros. Peças e assistência técnica, orçamentos sem compromisso. Letra A. Os classificados apresentam um pequeno formato. Além de serem textos geralmente objetivos e com a intenção de convencer o leitor a efetuar a compra, por qual outro motivo o anunciante precisa ser objetivo e fazer uso, por vezes, de abreviações? Assinale a alternativa adequada. Letra A não. Opção aí é a primeira. Porque não quer anunciar muitos serviços. Nada a ver. Pelo contrário, ele colocou vários serviços para que coubesse tudo ali no mesmo anúncio. Forma opção número 2. Porque cada linha usada nos anúncios de classificados é paga, realmente, gente. O valor não é pelo anúncio, é por cada linha que você coloca, que você utiliza, tá? Então, por isso é que os classificados, eles são bem resumidos, tá? Então, essa é a resposta aí, né? Da letra A. É a segunda opção aí, é o segundo quadrinho. Tá ok? O terceiro não, porque não faz sentido, ó. Porque é mais fácil escrever pouco e de modo abreviado. Também não tem nada a ver uma coisa com a outra. Virando a página aí, letra B. Todo gênero textual tem uma estrutura específica. Nesse gênero, além da linguagem objetiva e das abreviações, quais outros aspectos podem ser observados? Bom, nós sabemos, né, que ele é publicado em jornais, revistas, internet, e tem a função ali, né, de informar o leitor sobre a compra, venda e prestação de serviços. E, geralmente, ele não expressa, né, nenhuma ali ilustração, tá? Então, nesse tipo de gênero ali, além dessa linguagem objetiva, das abreviações, existem aí esses outros elementos aí, né, essas características, né, relacionadas a esse tipo de gênero textual, tá? Então, tá aí, né, a resposta correta aí pra vocês. Na letra C, vamos lá. Escreva o sujeito dos verbos compra e vende-se e classifique-os sintaticamente. Então, vamos lá. O que que quer comprar e o que quer vendido? Compras, né, compra e vende-se, né, câmeras frias, geladeiras, freezer, balcão, expositor e etc. Então, vamos lá, né, ao sujeito desses verbos, né, o que que compra, né, E o que que vende-se? Então, compra e vende-se câmeras frias, geladeiras, freezer, balcão, expositor. Então, tudo isso aí é o sujeito da oração. E qual é o tipo, né, vamos classificar isso sintaticamente, qual é o tipo de sujeito? Quando há, né, dois ou mais sujeitos, né, nós chamamos de sujeito composto, tá? Sujeito simples é quando tem somente um, sujeito composto é quando tem dois ou mais, tá? Letra D. Esse sujeito é agente ou paciente? E por quê? Então, nós vemos aí, né, que eles recebem a ação, né, então eles são ali sujeitos pacientes, tá? Sujeito paciente, né? Por quê? Porque ele sofre a ação expressa pelo verbo, tá? Foi o que eu falei aí agora com vocês. Então, por isso que é um tipo de sujeito ali paciente, tá? Letra E. Em que voz verbal estão as formas compra e vende-se? Voz passiva sintética, né, quando nós temos ali, né, o verbo mais o pronome, né, apassivador, que aí no caso é o C. Né? Então, nós temos aí essa estruturação aí, tá? Então, a resposta da letra E é voz passiva sintética. Letra F. Pessoal, prestem bastante cuidado e atenção em relação à voz passiva, tá? E aí E aí